Vai Bolinho, vai Bolinho, joga com a mão Bolinho, comedor de cereais pedindo bola Ele coloca no campo de defesa com o Miller, lavou o jogador do São Paulo Com o nome do jogador do São Paulo, já perdeu a bola, lavou o Rã, o Rã é fuzileiro Jomar, limpou, ele tem o Talição Esa do lado, ele faz o giro em cima do Renatão Bota na entrada da área, vai fuzilar, tem o Hilton do lado, ele chuta pra fora Pela linha de fundo, tiro de merda, de merda Pra ti, a bola já tá no campo de ataque, Jomar, desama o Matheusinho Ele manda para o campo de ataque com o Rã, esse time tá com fome de gol Cruza pra boca do gol, Julinho recupera na linha de fundo Talição L, é hora de chutar, tá na hora do gol Passa por toda a extensão da grande área, tiro de meta Meu povo, cadê o ladrão de gay? Cadê ele? O Nissin, tá trabalhando, né? Já cobra o tiro de meta pra Rian, o William Arão Lá vai o jogador do Flamengo, ele lança para o campo de ataque Faz apenas a proteção e o goleiro dá uma de libero E a bola tem que sair pela lateral na beira da avenida A estrela, a bola já tá com o Miller, já perdeu a bola, recupera Com o pé, goleiro, com o pé, goleiro Trabalha o bolinho, bota no Miller, no campo de defesa, na zaga central Ele tem lateralmente com o Rian Arão, mas ele prefere... Ih, deu a bola de graça Passou dois, é três contra três Lá vai o Julinho, ele tem fome de gol Recua para o Bolinho Ele bota para o Marcel Betz, cana É desarmado pelo Jomar Esse time de azul tá com fome de jogo Lá vai o Jomar, ele toca na direita para o lateral, o Wilton Ele limpa, encara a marcação do Marcel Betz, cana Tá de São Wesley Lá vai o menino, bom de bola Abre na esquerda para o Julinho O Julinho se deixa, ele chuta Ele chuta Olha o Rian, ele tem o Ito do lado Vai chutar no inferno, meu amigo, desse jeito Vai chutar no inferno, Wilton Foi nada, foi nada Nadinha, segunda bitragem Nadinha, se jogou, e o outro aqui quase joga pra dentro do mato Wilton cobra o lateral, o Narciso diz que não foi nada Tá de São Wesley Aí o Rian, o Rian faz dois gols Na trave Perdeu o gol mais feito, dá pra dar a segunda pareia Vai cobrar o tiro de meta Vai cobrar o tiro de meta O Miller Miller vai cobrar o tiro de meta E rola a curtinha para Matheusinho Crack do time Ele domina a bola, faz o giro Bota no Rian, Arão Ele tabela errado Recupera Jomar Bota para o Tali, São Wesley Pisa na bola, tenta fazer o giro Tabela com Opa, toque de mão, falta de ataque Desculpa Derson, que acabou de entrar no jogo Ele toca errado no Tobias Bota no Julinho O Julinho pisa na bola Encara a marcação do Renatão Tabela com Jomar Wilton Esse time tá com fome de gol Mas não faz gol Ele joga encaminhando-se para os pênaltis Agora Matheus Tá na hora do gol Matheus Ele não quer fazer não Ele rola no Jean Cruza Desarmado Recupera Parcialmente Fez o giro Pisa na bola Encara a marcação Lavar o comedor de cereais Jean Cruza Vai ganhar o escanteio Ele deu tiro de meta Se arrebentou no chão Tiro de meta André já repôs o couro ao campo Deu errado para o Derson Jomar recupera Ele ganha o campo de ataque Lava o Rã Passa todo mundo É três contra quatro Tabela com Jomar Lá vai Rã Tiro de meta Ou ele deu a falta Ele deu falta Peligosa A favor do time de azul Em cima do Rã O Narciso delimita A formação da barreira Goleiro orienta Vai pintar a jogada ensaiada Eu tô sentindo O cheiro do gol O Marcel entrou Para o lugar do Derson Machucado? Foi Pra pegar É isso aí? É Tonozelo Autorizado É ensaiado Explode no Mateuzinho Na barreira Lá vai o jogador do Flamengo Rian William Arão Ele ultrapassa a metade do gramado Ele abre no comedor Aí é muito cereais nos couro É muito cereais nos couro É tiro de meta Para cobrar O André Já liga o contra-ataque Faz o lançamento Em profundidade Domina Jomar O Arão fura Jomar faz o giro Pisa na bola Bota a bola no chão Chuta Tiro de meta Chuta o petequinha A bola já tá na metade do gramado Já estamos chegando nos últimos momentos do jogo Pode pintar o gol da vitória Lá vai Juninho Encarna a maquetação do Jean Escanteio É não Evitou a saída Lá vai Tá acabando Tá acabando É o último lance Se chutar pode acabar o jogo Se chutar pra fora acaba o jogo Se não é gol Renatão no corte Lá vai Jomar Bota a bola no chão Olha o Han Pode pintar o gol da vitória É o último lance Chuta Corta a mira na hora Domina Jomar Tá na hora de acabar Tá na hora de acabar Vamos ver se é o último lance Corta o Wilton aqui Vamos para os pênaltis de novo Rapaz Eu não vou filmar nem um gol com bola rolando Vamos para os pênaltis de novo Novo 0x0 O que que tá faltando André? Para o time concluir para gol Perder uma carrada de gol O centroavante ali O Han fazer o gol Acertar a bola Driba o goleiro Mas não faz né? Não vou comer Deixa o pegar Bolinho O que que tá faltando Bolinho? Para vocês Ensaiarem mais o ataque? É só a força de vontade do pessoal aí O pessoal parece que hoje Não estão muito bem Fisicamente não Mas vai sair o gol de qualquer forma Comendo cereais Aí não tem jeito né? Comendo cereais aí Caem em vinho Ei o FIFA vai perder o gol do Miller FIFA vai perder o gol O sol tá me atrapalhando Agora o Jomar Se perder acaba Se perder tem Se perder acaba Se fizer tem alternado É o Jomar com o Bolinho Autorizado Porrada Porrada Acabou Cavadinha Acabou Senta Agora o time de azul O time de azul Senta Tá esperando aqui Tô esperando E aí Miller Agora ganharam né? Tiraram o time de azul Pegou a cavadinha Pegou a cavadinha Cavadinha aqui comigo não faz Pode ser quem for Mas não faz Ah foi eu do Gleice Agora dele aí do mal Do menino Isso Não faz Goi 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 No teu caso? No meu caso exatamente Mal batido Só se for Porque cavadinha pauleira Eu vou nela mesmo Segura o barato Vamos lá Vamos pro jogo